Música Guilherme de Alarroz, engenheiro agrônomo na Caçul Inteligência Agronômica Estou na região oeste da Bahia No minuto cá de hoje vamos mostrar um ataque de helicoverpa em surgo Uma cultura que tem aumentado na região Então por isso devemos estar atentos às mais diversas pragas que podem vir a atacar a cultura Além da helicoverpa, temos também algum ataque no estágio vegetativo de Spodopteris Vamos mostrar aqui a helicoverpa para os senhores Bom pessoal, mostrando o dano da helicoverpa Como podemos analisar aqui a planta Temos alguns grãos que foram comidos aqui pela helicoverpa É importante salientar aí que a gente deve, devemos fazer, observarmos Não somente os danos externos, porém os danos internos também Pois essa helicoverpa, ela fica dentro do caixo de surgo Então aparentemente não podemos notar algum dano externo Mas internamente vai estar, o caixo aí vai estar com a presença da praga Então é importante o monitoramento Para que possamos tomar as melhores medidas de controle Para que possamos tomar as melhores medidas de controle Mas também vai estar com a presença da polícia E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí